João Guilherme, filho caçula do famoso cantor sertanejo Leonardo, decidiu revelar publicamente como lidou com uma situação delicada envolvendo seu pai. O ator e cantor, de apenas 21 anos, contou em uma entrevista exclusiva para o podcast Podpa como reagiu após ter sido chamado de maconheiro, por Leonardo. João Guilherme, conhecido por ser um artista fora dos padrões convencionais, explicou que apesar da relação harmoniosa com seu pai. Eles já enfrentaram alguns altos e baixos ao longo do tempo. O cantor não foi tão presente na infância de João Guilherme, o que gerou algumas divergências entre eles. Durante a entrevista, João Guilherme revelou que Leonardo chegou a chamá-lo de vagabundo e maconheiro quando o jovem apareceu com as unhas pintadas. Apesar do impacto dessas palavras, o filho caçula de Leonardo ressaltou que seu pai é uma pessoa engraçada e carinhosa, embora ausente em sua vida. Ele mencionou que mora no bairro do Morumbi, em São Paulo, e que Leonardo está constantemente viajando pelo Brasil. Apesar das diferenças e dos desafios enfrentados, João Guilherme enfatizou que a relação entre ele e seu pai tem evoluído ao longo do tempo. O jovem artista destacou que ambos encontraram uma forma de se entender e respeitar suas individualidades. A revelação de João Guilherme sobre o episódio em que foi chamado de maconheiro, por Leonardo gerou grande repercussão nas redes sociais. Muitos fãs e seguidores do cantor expressaram apoio ao jovem e destacaram a importância do diálogo e da compreensão dentro das relações familiares. Com essa entrevista reveladora, João Guilherme não apenas esclareceu os rumores sobre sua relação com Leonardo. Mas também trouxe à tona uma reflexão sobre a importância do respeito mútuo e do amor familiar, mesmo diante das diferenças. A história de superação e entendimento entre pai e filho serve como exemplo para muitos que enfrentam desafios similares.